Fala galera, bom dia, tudo bem? Onde nós estamos aqui? Miami Beach, Ocean Drive Aí, dá uma olhada aí os barzinho, ó Barzinho Aí, ó, caranga, ó Tem logo uma Porsche aí na frente Uma Porsche Cayenne Mas que legal Ó, pessoal, hoje é feriado aqui Hoje é Natal aqui em Miami, né? As caranguinhas, ó, que da hora, ó Conversível, ó Papai comprou um desse, ó Vermelhão, igualzinho Ó, pessoal, ó Pessoal no barzinho tomando uma Aí, que da hora Todo mundo comemorando hoje o Natal Só tá um pouquinho de trânsito Só que o pessoal Veio pra poder Comemorar na praia, né? É isso aí, galera Galera Primeza Até o próximo, então Deus abençoe Get your home ice Pessoal no barzinho